Em meu jardim A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada O baile tá bom e a noite tá tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido